Olá gente, boa tarde Espírito Santo, bem-vindo, já dando meu boa tarde início de semana, juntinhos no LED, os destaques de hoje, eu tô aqui te esperando. Confusão por dívida de energia elétrica quase termina em morte em Viana. Capixaba suspeito de tráfico é assassinado no Paraguai. E o flagrante da cara de pau, mulher furta fio de energia e coloque embaixo da saia. É agora, Ronda Geral tá no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom, preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Tamo junto, meu povo. Já deu aquele boa tarde. Agora a gente vai fazer uma ronda, analisar as principais notícias do dia. Eu conto com a sua participação. Como sempre, vem comigo. Vamos com a Suzy Faria, a nossa repórter que faz, né? Suzy, a repórter ronda, vai mostrar o seguinte, gente. Olha o que B.O. Uma dívida de energia elétrica quase terminou em morte em Viana e entre famílias, tá? Como é que foi? A família que alugou a casa, deixou o imóvel, mas aí deixou pra trás também uma dívida de R$ 800,00 pra mais, além de um gato de energia. Os ânimos entre o dono do local e os inquilinos esquentaram e um deles acabou ferido a facadas. Rodou no LED. O relógio de energia quebrado é um dos motivos de uma briga que quase causou a morte de dois pais de família. O fato aconteceu no bairro Morada de Betânia, em Viana, na noite de domingo. Nessa casa, morou a filha do dono do imóvel, o companheiro dela e a família dele. Em uma das brigas do casal, o rapaz teria, segundo a sogra, quebrado as janelas e o relógio. Temendo pela destruição do imóvel, ela pediu a casa. Um mês, mudei pra cá até um mês. Porque isso quebrou tudo, aí eu tive que voltar pra consertar, pra não acabar de estragar o resto. A família do genro saiu, mas a sogra conta que pra trás ficou uma dívida de R$ 800,00 de energia. Com a quebra do relógio, foi feito um gato. Este foi descoberto pela concessionária de energia elétrica, que aplicou uma multa. A dívida, então, mais que duplicou. O valor da dívida que eles têm, na excesso, tá de R$ 2.000,00. Porque é R$ 800,00 de um, aí tem o restante do filho, aí tem o juro, aí foi pra... Ao total, todinho, dá R$ 4.000,00. O fato já tem mais de cinco meses. O marido dela, um vendedor ambulante de 31 anos, passou a fazer a cobrança ao sogro da filha. Um pedreiro de 51 anos, que, por coincidência, está morando bem perto da antiga casa. Mas, ontem, o vendedor foi até a casa do pedreiro e de novo fez a cobrança. Houve a promessa de pagamento. Quando tudo parecia resolvido, nós fomos conversar com a família do pedreiro, de 51 anos de idade. Os filhos dele não quiseram gravar a entrevista, mas contaram uma versão completamente diferente. Disseram que o pai estava passando por aqui pra ir até o bar, quando encontrou de novo o vendedor ambulante. Os dois voltaram a discutir e, pelo mesmo motivo, a cobrança do atraso na conta de energia elétrica. Pois bem, a discussão estava tão quente, tão inflamada, que os dois acabaram brigando. Só que os dois estavam armados. O vendedor ambulante com um facão, o pedreiro com uma faca. Resultado. O pedreiro saiu daqui com um corte profundo no braço e o vendedor ambulante com uma faca ousada na cabeça. Hoje, a polícia militar foi chamada até o local. A família do pedreiro estaria ameaçando a família do vendedor ambulante. Resultado. As duas partes foram levadas para depor na delegacia sobre as ameaças. Pelo jeito, essa história ainda não acabou. Barracos de família. Vai ser lá para o Casas de Família daqui a pouco no SBT. Olha só, vocês entenderam a trama? Essa senhora que deu entrevista, alugou a casa para a própria filha, a filha dela, com o marido. Aí, o genro, que estava ali no barraco todo, brigou, quebrou o relógio da energia, numa confusão lá entre eles. Por quê? Porque levou a família desse genro. Aí, uma coisa se sucede à outra. Criam gato, quer dizer, estão errados, saem da casa, estão expulsos porque estão devendo, não pagam. Aí, o rapaz que é o pedreiro, né, que é da família da moça, que mora na casa, que é filha dessa que gravou a entrevista. Ou seja, eles todos são familiares que poderiam resolver isso numa conversa. Olha, devo, não nego, né, mas vamos pagar. A gente quebrou o relógio sim, vamos fazer o negócio direito. Não é bom, é bom, tá errado. E aí, uma desce, acaba em morte. Um com uma faca, outro com um facão, um se degladiou com o outro. Ninguém morreu, mas fica lição. Que isso, gente, vai precisar de justiça pra resolver um problema familiar? Juízo, meu povo. Vocês vão ver agora a cara de pau dessa senhora, chamada de senhora, né, distinta, furtou um rolo de fio, deste tamanho rolo. E aonde que ela enfiou esse rolo, gente? Sem perceber que ela estava sendo filmada, ela colocou o produto roubado embaixo da sainha dela. Olha, olha o vivo, vamos ver como é que ela fez essa proeza. As duas mulheres, supostas clientes, entram no material de construção e fingem estar em dúvida sobre qual produto levar. O que acontece a seguir é impressionante. Uma delas pega um rolo de fio e coloca embaixo da saia. Depois disso, ela sai caminhando tranquilamente. Mas as mulheres não conseguem ir muito longe. O operador da central de vídeo monitoramento do material de construção percebeu o furto e avisou o atendente. A ladra foi abordada e teve que devolver o rolo de fio. Esse caso aconteceu em Cobilândia, Vila Velha. Um terceiro comparsa ainda teria participado da encenação. Só que dessa vez, eles não tiveram sucesso. Rapaz, bandida profissional. Olha a minha sainha aqui, gente. Essa aqui está justa, né? Está embalada a vaca. Mulher rodou aquela... Nem rodou, né? Você viu assim a praticidade? Se ela colocou um rolo de fio desse tamanho, imagina quantos celulares não devem caber debaixo daquela perna dela, lá no meio? Que ela deve imprensar ali e ela ainda consegue andar, desfilar sem o negócio cair. Profissional. Nós já mostramos em várias outras reportagens ao longo da existência do Honda que existem sim essas pessoas que sabem furtar em outra categoria. Não é daquele jeito, bota na bolsa e vai embora, não. Debaixo da saia, com cúmplices, com pessoas ali observando e deschavando. E eu tenho que até dar palmas aí para o rapaz que estava monitorando as câmeras na hora da loja e que conseguiu ver a tempo até de me impedir. Porque não é mole não, gente. Aliás, é mole, né? Porque ela se acomodou ali no meio das coxas, nas gordurinhas que eu também tenho. E roubou. É ladra. Bandida do mesmo jeito. Mudando de assunto, né? Falando de coisa boa. A semana está só começando. A gente do Honda aqui quer inspirar vocês. Sempre com autoestima. E agora, além das expectativas para o fim do ano, outubro, nós festejamos também o Dia das Crianças. Passou o tempo dos idosos, dos dentistas, hoje do professor. Ou seja, né? O que não faltam são motivos para comemorar. Por isso, gente, a Máxima Usa Odontologia realiza todos os anos a campanha Outubro Max. Que é uma ação para celebrar a vida através da saúde bucal. Não fique aí pensando que para você ter um sorriso bonito e saudável, você tem que passar por um longo tratamento. Ou que ter dentes perfeitos é algo distante da sua realidade. Não pensa assim. Pensa positivo. Se você quer abandonar aquela dentadura através dos implantes dentários. Ou quer colocar aquelas lentes de contato dentais, de artista lindas, assim. Para você ficar com o sorriso branquinho e alinhado. Esse é o momento certo. Então, aproveite para você fazer uma avaliação agora durante a campanha Outubro Max. E eu garanto que você vai ter muitos motivos para sorrir. Então, agende um horário. Você vai ter que ligar. O telefone está aí no LED. Eu vou repetir. Eu vou falar para vocês e repetir. É o 3376-1336. Repetindo agora. 3376-1336. Vocês podem ir pessoalmente conhecer lá a Máxima Usa Odontologia. que fica na rua Aleixo Neto, número 321, facinho, ali no bairro Santa Lúcia, Vitória. É o Outubro Max, hein? É uma campanha para sorrir o mês inteiro. Vai conferir. Não perde não, hein? Vale a pena. E agora, vamos falar da morte de um capixaba lá no Paraguai? Gente, ele teria envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Quando a família foi fazer o reconhecimento do corpo no DML de Vitória, descobriu que o homem usava uma identidade falsa. E Suzy Faria e Alex Pereira contam detalhes dessa história para a gente. Rodou. O site do jornal Campo Grande News do Mato Grosso do Sul divulgou a notícia de um triplo homicídio que aconteceu na província paraguaia de Capitã Baldo, a 400 quilômetros de Mato Grosso do Sul. Foi na madrugada do dia 11 de outubro. A foto em destaque é um dos mortos, identificado como Júlio César Ovelar, o Johnny Cabiludo. A matéria relata a suspeita da polícia paraguaia de que a morte dos três tenha relação com o tráfico internacional de maconha, já que a província onde eles moravam é dominada pelo plantio da droga e que eles teriam sido vítimas de traficantes rivais. O corpo de Júlio César veio para o Espírito Santo. Júlio César Ovelar, na verdade, é capixaba e esse nome é falso. Ele usava lá no Paraguai. Quando o corpo dele chegou aqui, o Espírito Santo, a família resolveu acertar essa situação e procurou a justiça. O nome verdadeiro é Pan Augusto Faria Le, de 40 anos de idade. Velho conhecido da polícia capixaba por tráfico de drogas, vários mandados de prisão expedidos e também uma fuga do sistema penitenciário em 2006. Na realidade, isso não é a primeira vez que ocorre, inclusive por corpos vindos do Paraguai, que chega aqui e a mãe fala que o nome do filho está falso e a gente faz a investigação. Claro que a gente vai precisar das digitais, do DNA, se for o caso, para poder ver que realmente se aquela pessoa é o que a mãe está alegando. Então a gente está aguardando os exames. Pan Augusto era conhecido por ser DJ, mas logo seu nome passou também a estar associado ao tráfico internacional de drogas. Em 2005, ele foi apontado como o responsável pelo fornecimento de êxtase para grandes festas em São Paulo. Pan nasceu em Santo Antônio, Vitória, e será enterrado no cemitério local. O Júlio seria o nome falso, a mãe alega que é filho dela, que é o Pan, que possui mandado de prisão no nosso estado. Então a gente vai ter que aguardar para poder fazer o enterro, todos têm direito ao enterro decente, fazer o enterro com o nome verdadeiro. Ele tem passagem em Guarapari, tem passagem aqui em Viana, fugiu também do presídio, se for realmente essa pessoa que a mãe alega que é. É claro que a mãe não vai mentir, não vai querer enterrar um filho que não é dela. Mas de qualquer forma, nós temos que fazer com base científica, né? Tá certo, doutor José Lopes, tudo com critério, agora que rolo danado, né? Sobra para a família a dor, ainda tem que agora provar que o filho é outro nome. Quer dizer, que ele mesmo acabou se metendo nessa, vai fazer tráfico internacional, vai para o Paraguai, vai trazer droga, abastecer o Brasil, abastecer a Jacis, a França América Latina. Quer ganhar tudo em nome de quê, meu gente? Em nome do dinheiro, dinheiro que as pessoas acham que é fácil. Fácil você morrer jovem, você ter título de barão do tráfico, de você deixar uma família que estava aqui, né? Sem saber, às vezes, notícias ou sabendo que a pessoa está numa vida errada lá e não volta, aí volta. Volta um corpo no DML para você reconhecer e ainda ter que passar por uma pelada de uma burocracia para provar que o nome dele não era aquele falso que ele viveu a vida inteira dando nó em alguém. É triste, o tráfico tem que acabar e só acaba quando você acaba com o consumo. Enquanto ainda tiver gente adorando uma droguinha para se divertir na balada, o excesso que ele vem, vai sustentar, porque às vezes o traficante nem é usuário, ainda tem isso. Vamos dar uma pausa rápida aqui no programa e daqui a pouco eu volto para falar do trabalho da polícia que fechou quatro bailes do Mandela, é o famoso baile do Mandela aqui na Grande Vitória. Eu volto rapidinho. Ronda Geral está de volta, minha gente. Aqui na Ilha do Frádio, em Vitória, uma moradora junto com o marido, um médico, eles estavam chegando em casa e escutaram barulhos no andar de cima. Para surpresa, tinha um criminoso lá dentro e a mulher trancou a casa e chamou a polícia. Rodou. A casa invadida fica nessa rua na Ilha do Frádio, em Vitória. O médico, de 49 anos, tinha acabado de chegar de um almoço com a mulher quando ela ouviu passos no segundo andar da residência. Assustado, o casal pediu ajuda aos vigilantes patrimoniais que fazem a segurança do bairro. A polícia também foi acionada. O criminoso, identificado como Carlos Henrique dos Santos, de 31 anos, foi encontrado no reservatório de água da residência. Momentos antes, o suspeito já havia tentado fugir do imóvel pulando o muro, mas não conseguiu por causa do arame farpado. Com o criminoso, a polícia encontrou uma máquina fotográfica profissional roubada da residência. Nos fundos do imóvel, os vigilantes encontraram dois celulares e um casaco roubado do local. Você vê, né, a região ali, o bairro pequeno, né, mas pela ilha que tem segurança privada. Conseguiram pegar o elemento que aproveitou a saída desse casal para almoçar e ele entrou como a gente fica até se perguntando. Porque muro alto, sistema de alarme, até esses moradores quando perceberam a presença de alguém, barulho, tiveram muita agilidade de voltar, trancar e chamar a segurança. Mas perceberam até também que tinha um carro do lado de fora, um voyage, com uma pessoa que estava meio, uma mulher, meio com cara de apavorado, com cachorro dentro. Não sabe se tem a ver ou não, mas o bandido foi preso. E agora, se todos fossem presos e ficassem num sistema, encarcerados e aprendendo o real sentido da vida, não ia ter tanto assim, né? Não é o primeiro, mas é o último. Vamos falar desse baile Mandela, né? Fim de semana, quatro bailes funk, clandestinos, que foram fechados aqui na Grande Vitória. Enseada de Jacaraípe, na Serra, a polícia recebeu denúncias anônimas de que frequentadores estariam ostentando armas e vendendo drogas. A mesma historinha que a gente sempre ouve. E aí, durante as buscas, seis armas falsas, um revólver calibre .38, vários frascos de loló, como vocês estão vendo, pinos de cocaína, frascos de lança perfume. Tudo foi apreendido, ninguém foi preso. Aqui na capital, já no bairro Bela Vista, mais uma denúncia. Quando a polícia chegou no baile, foi recebida apedradas e garrafadas. Olha o nível! Durante buscas em terrenos vizinhos a essa festa clandestina, foram apreendidos uma submetralhadora, munições, pistolas falsas. E aquela história, né, quem que comanda o baile? Baile é diversão. Eu sou a favor de festas, porque tem festa, né, paga, podem ter festas na comunidade. Festas que tem que passar por um sistema de autorização. Tem morador que não é obrigado a ficar ouvindo barulho no meio da rua. E até quem frequenta, você tem controle, você tem que ter segurança. Vai andar armado, vai ostentar. E aliás, eu estava até conversando com o Cezinha aqui no estúdio, Baile do Mandela, é um nome do funk, né, da música. Mas é até um desrespeito mesmo, né, com o líder Mandela, com uma história tanto de apartheid, de libertação. Botar o nome num baile que tem uma mancha de clandestinidade, de crime, né? É uma coisa que soa até mal, que não vai acabar, mas que precisa de rigor. E a comunidade tem que participar, contribuir, de que forma? Denunciando. Quem que está fazendo isso? A gente quer sossego, não tem que ter festinha em qualquer lugar, assim, sem autorização, não. Tem que ter paz no coração. Não promoção de ostentação de arma no meio da rua. Bora pro intervalo? É rapidinho. Eu volto com mais participações agora de vocês, nossos amigos aí pelo WhatsApp. Espera um minutinho. Rapidinho, a gente tá de volta e agora com a participação de vocês é a Rosângela Alves. Aí, Rosângela. Lá do bairro Caçaroca, Viana, que reclama de uma situação da ponte lá. Aliás, um grande risco pra quem passa ligando os bairros. Vamos ver. Olá. Então, a gente pede o socorro de vocês pra que a gente possa denunciar e pra fazer melhoria ali. Porque eu tô vendo a hora de correr um risco, entendeu? De alguém cair lá dentro da ponte, carro, alguma coisa assim. Quanto tempo que tem isso, né, gente? Já deu a hora, a acessibilidade. E olha, vamos à resposta, porque a Prefeitura de Viana disse que já está prevista a manutenção em toda a estrutura da ponte e a Prefeitura tá captando recursos pra uma intervenção maior no local. E a gente tá aguardando e a gente vai monitorar, beleza? Quer participar? 996-22-7047. Pessoal, bora lá no Facebook. Vamos ver os posts de hoje. Dia do mestre, dia do professor. Já vou dar meus parabéns. Quero ler os recadinhos que a galera tá mandando aqui no LED. Só pedir pra colocar aqui. Enquanto isso, eu vou só fazer o seguinte. Dar os meus parabéns a todos os professores, que apesar de um grau ainda de descontentamento, de falta de respeito, eles merecem a nossa atenção, né? A esperança que move. E fica aí o nosso anseio por mais valores, essa profissão tão nobre que é o caminho pra tantas outras. Ali, Aline Martins, boa tarde. Debra, manda um beijo pra todas as professoras que depois de uma mãe vem ela em segundo lugar. Pois ela ensina o essencial da educação pras nossas vidas. E quero mandar um abraço muito forte pras pequenas. Emanelli e Monique Ayla. Amo vocês, princesa mamãe. Um beijo, adorei, tá? Lembrando aí dos nossos mestres. Adriana Silva dos Santos, boa tarde. Meu beijo e abraço. Vamos aí pra professora Patrícia, da Escola Espaço Alternativo, em Jardim Carapina. E a professora Sheila, professora de baixa visão da minha filha Mariana. Que bacana, Adriana. Adorei. Alice Máxima, mandar um beijo pra minha mãe. Desejar um feliz ano pros professores, pra ela. Pra todas as professoras do meu filho. Arrasou. Ai, que lindo. Mandar um beijo pra minha sogra Elô, que tá em casa. Ela é professora. Muitos parabéns. A minha avó, que me alfabetizou, que tá no Rio. E um parabéns pra todos os professores. E pros comerciários também, que é dia deles. Horário eleitoral agora, gente. Beijo. Fica com Deus. Amanhã eu tô de volta. E aí